Arranque de todos os salários das polícias civis de todos os estados, tá pessoal? Dos 27 estados do nosso Brasil, tá? Esse vídeo é sem enrolação, fala cada um salário aqui, tá? De investigador, esse vídeo é de investigador, tô fazendo pra escrivão e pra delegado também Todos os salários aqui sem enrolação, tá bom? Curte, comenta, compartilha, ajuda o canal a crescer aí, pessoal Comenta o emoji, se inscreve no canal, ativa o sininho pra vários vídeos aí futuros, tá bom, pessoal? Vamos lá falar, vou começar do menor salário pra o maior salário de investigador de polícia civil, tá bom? Vamos lá, tô virado aqui que é pra falar pra vocês, tá, pessoal? Ceará, Ceará tá ganhando, o investigador tá ganhando R$3.732,86 Alagoas, R$3.800 Santa Catarina, R$3.842,20 Pernambuco, R$3.900 São Paulo, R$3.931,18 Bahia, R$3.969,56 Bahia, onde eu moro aqui, tá, pessoal? Minas Gerais, R$4.168,10 Paraíba, R$4.218,31 Paraíba, Sergipe, R$4.500 Mato Grosso do Sul, R$4.527,80 Roraima, R$4.552,75 Rondônia, R$4.716,56 Tá bom, pessoal? Rio Grande do Norte, R$4.731,91 Maranhão, R$4.957,20 Amapá, R$4.975 Acre, R$5.000,00 Paraná, R$5.478,49 Espírito Santo, R$5.493,77 Mato Grosso, R$5.546,54 Goiás, R$5.767,18 Rio de Janeiro, R$5.809,58 Tocantins, R$5.843,86 Piauí, R$5.906,12 Rio Grande do Sul, R$6.366,80 Paraná, R$7.729,65 Distrito Federal, R$9.394,68 Agora o último, pessoal O último estado agora que eu vou falar aqui É o maior salário que tem para a Polícia Civil Investigador da Polícia Civil, tá, pessoal? Curte, comenta e compartilha Ajuda o canal a crescer, tá? Comenta o emoji aí, o sino Ativa o sino aí, tudo certinho, pessoal, tá bom? Para novos vídeos futuros aí O último estado é Amazonas R$9.613,14 Esse é o salário, pessoal O maior estado que paga o salário Para a investigadora de Polícia Civil O maior salário aí Amazonas, tá bom, pessoal? Vai, ajuda o canal a crescer Esse vídeo é rápido, sem enrolação Valeu, pessoal